É este o meu primeiro conselho. Assim que estejas aparentemente sensível às prescrições da nossa arte, faz de modo a fugir das horas de ociosidade. Essas horas engendram o que amemos. Elas alimentam uma vez engendrado o amor. Elas são causa e alimento deste apresivo ao mal. Se expulsares a ociosidade da tua vida, acaba-se o arco de cupido. E as suas flechas inflamadas jazem no sol, insignificantes e sem luz. Eu nunca tive noiva real. Nunca soube como se amava. Apenas soube como se sonhava a amar. Se eu gostava de usar anéis da dama nos meus dedos, é que às vezes queria julgar que as minhas mãos eram de princesa. E que eu era, pelo menos no gesto das minhas mãos, aquela que eu amava. Um dia foi-me encontrar vestido de rainha. Eu estava sonhando que eu era a minha esposa régia. Gostava de ver a minha face refletida, porque podia sonhar que era a face de outra criatura. Porque era de formas femininas. Que era da minha amada. Que era a minha face refletida. Quantas vezes a minha boca tocou na minha boca num espelho. Quantas vezes apertei uma das minhas mãos com a outra. Quantas adorei meus cabelos com a minha mão aliada, para que parecesse dela ao tocar-me. Não sou eu que estou dizendo isto. É o resto de mim que está falando. Recentemente, os meus pensamentos prenderam-se a uma certa rapariga. O seu espírito não se imunizou com o meu. Curei-me como um padalírio doente com as minhas próprias mesinhas. E confesso, eu era doente, um médico medíocre. O que me ajudou foi debruçar-me obstinadamente sobre os defeitos da minha amiga. Como são feias as pernas desta rapariga. Para confessar a verdade, não o era. Como são desgraciosos os seus braços. Para dizer a verdade, eram precisamente o contrário. Como ela é baixota. Ela não o era. Que presentes ela se subtrai ao seu amante. Este era a bem dizer. O principal motivo da minha aversão por ela. Aliás, o mal é vizinho do bem. Por ele, incriminamos frequentemente a ver tudo no lugar do vício. Portanto, quando passas, perverte-te no pior sentido as qualidades da tua amante. E jogando com a sutileza da demarcação, engana o teu juízo. Chama-lhe obesa, se ela é cheinha. E preta, se ela é morena. A uma rapariga grácio, podes sempre recriminar-lhe a magreza. Podes tratar pela provocante, aquela que não é demasiado reservada. E demasiado reservada, se for simplesmente séria. Somos seduzidos pelo aparato. As pedrarias e o ouro, camuflam tudo. A parte menos visível da mulher é a própria mulher. Aconselho-vos também é que tenham duas amantes ao mesmo tempo. Faremos melhor ainda intermais. Quando partilhado, o coração corre para a direita e para a esquerda. Cada amor abafa a influência do outro. Todo o amor se apaga perante a novidade do seu sucessor. Procura, pois, a saturação. Porque a saciedade também põe fim ao mal. E mesmo quando julgares poder viver sem a tua bela, fica atafolhando-te. Até que o infartamento te torna naquela casa insuportável. A fadiga de ser amado. De ser amado de veras. A fadiga de sermos objeto do fardo das emoções alheias. Converter quem quiser haver-se livre. Sempre livre. Num moço de fretes. Da responsabilidade de corresponder. Da decência de se não afastar. Para que se não suponha que se é príncipe nas emoções e se renega o máximo que uma alma humana pode dar. Quando tiveres a mais funda certeza de que pode ter saudades tuas, quando, por estar longe e ausente, vieres a ser razão de cuidado, dá-lhe descanso. O campo em pousio devolve com lucro o que lhe foi confiado. E a terra árida absorve melhor. A chuva cai do céu. Mas a demora sem risco tem de ser curta. Amorecem com o tempo os cuidados. O humor ausente desvanece-se e um outro novo se vai insinuando. Mas nem o bravo javali em meio de um ataque de fúria quando faz voltear nas presas cintilantes os cães enraivecidos. Nem a leoa ao dar de mamar à sua cria de leite. O minúsculo víbora pisada por um pé descuidado são tão frases como a mulher ao surpreender a rival no leito do marido. Ela inflama-se de raiva. Exibe no rosto o tumulto que lhe vai na alma. Atira-se a ferro e fogo. Meneia-se como se for a ferida dos chifres do Deus ao ónico. Divertivos. Mas fico escondido à vossa culpa a infurtivo recato. Do pecado glória alguma deve mostrar-se. As tuas aventuras se vierem a ser descobertas ainda que as descubram guarda-se até o fim. E ao guarda-se não sejas mais delicado nem mais subtil do que é costume. Tais atitudes são sinais evidentes dos sentimentos de culpa. Mas não poupes o teu corpo. Toda a paz reside apenas nele. É na cama que tens de desmentir ter havido antes outra vermos. tu és do sexo das formas sonhadas do sexo nulo das figuras como era o perfil às vezes como era a atitude outras vezes outras gesto lento apenas. És momentos atitudes espiritualizadas em mim. nenhum fascínio do sexo se subentendo no meu sonhar-te sobre a tua veste vaga de uma dona dos silêncios interiores. Os teus seios não são dos que se pudesse pensar em beijar-se. O teu corpo é todo ele carne-alma mas não é alma é corpo. A matéria da tua carne não é espiritual mas é espírito. O meu horror às mulheres reais que têm sexo é a estrada para onde eu fui ao teu encontro. As da terra que para o ser entendo suportar o peso movidice de um homem quem as pode amar que se não se desfolha o amor na antevisão do prazer que serve o sexo? ser a noite total torna-te a noite única e que todo eu me perca e me esqueça em ti e que os meus sonhos brilhem estrelas no teu corpo de distância e negação. e que os meus sonhos A CIDADE NO BRASIL